Ao rei, montanhas, prostra e rujos, mares, ame Peguei um penteado ali atrás que colocaram do pai dele Dá uma segurada ali sempre Incomparáveis são tuas promessas Incomparáveis são tuas promessas Incomparáveis são tuas promessas Tu tá me seguindo, louco Imaginei que era aquela lugarzinha vermelha vida Eu digo, tá, eu acho que eu sei Aqui tá louco Não tem menos a mesma Eu também Tchau Tchau